A justiça condenou em primeira instância o ex-prefeito de Salles Oliveira, Fábio Godoy Graton e o empresário, acusados de fraudar em licitação de concurso público. O magistrado ainda considerou possível que os servidores aprovados no processo possam ser exonerados do cargo. Na ação, o juiz decidiu condenar o ex-prefeito Fábio Godoy Graton e o empresário Mário Francisco Montini. Eles tiveram os direitos políticos suspensos por oito anos e serão obrigados a ressarcir os cofres públicos em mais de 10 mil reais. A empresa de Mário, a Alfa, Olímpia Consultoria e Serviços Limitada, fica proibida de contratar com o poder público. A ação, em primeira instância, ainda cabe recurso. O fato que deu início a esse processo aconteceu em 2013, quando o ex-prefeito Fábio contratou a empresa para realizar um concurso público, com o objetivo de preencher diversos cargos na administração. Porém, a justiça entendeu que houve irregularidades na contratação da Alfa Consultoria. O juiz afirma que o município fez tábula rasa das próprias normas, contratando ao final do processo licitatório, empresa com objeto social absolutamente genérico, que inclusive prestou, na maioria das vezes, serviços na área de locação de imóveis. Afirma ainda que a contratada, juntamente com outra empresa, participaram de muitas licitações juntas, sempre na modalidade de carta-convite e que havia até um rodízio entre elas. O preço praticado também foi questionado. A prefeitura contratou a Alfa por R$ 7.800, porém mais de R$ 10 mil foram pagos. Além da fraude na licitação, o processo apurou ainda favorecimento de agentes públicos, como familiares do ex-prefeito e até de vereadores, que teriam sido aprovados nesse concurso, que teve, segundo o juiz, uma execução lamentável, já que os candidatos não puderam levar os cadernos de prova e que eles não foram disponibilizados pela empresa. A contratada chegou a queimar essas provas. Uma situação muito estranha, já que o objeto da empresa não era a prestação desse tipo de serviço, de concurso público. O preço proposto era inexecuível, ou seja, era uma obrigação da administração pública no ato perceber que aquele valor não daria para fazer a prestação de serviço e que ela, em tese, deveria fazer aportes depois. Ou seja, faltou o zelo da administração municipal quando dá carta-convite para chamar essas empresas para participarem. Na decisão de primeira instância, o juiz levanta a possibilidade de exonerar todos os servidores que foram aprovados nesse concurso. Estima-se que um terço dos funcionários do executivo tenham sido aprovados por meio desse processo que agora está sendo investigado. Mas a hipótese da exoneração só deverá ser decidida em outra ação judicial. Uma vez que o concurso e que o ato formal é anulado, a nomeação também deve ser anulada. Justamente porque quebra o princípio da isonomia e da imparcialidade pública e a decorrência é justamente que essas pessoas não poderiam estar ali exercendo o cargo efetivo na administração pública. Nós temos duas questões, uma para a administração pública e uma para a população e também para os servidores. A administração pública que fica sob júdice dessa questão do concurso público até o julgamento e os servidores e a população ficam sem saber se amanhã ou depois estarão a exercer o cargo e a população se serão atendidas por aquele servidor que foi contratado pelo concurso público. É um prejuízo imenso, na verdade, porque a gente trata de vários funcionários que estão prestando serviço há anos no município e que prestam serviços essenciais. Então, se houver uma sentença futura tratando a respeito da exoneração, o município vai ficar, vai faltar funcionários para poder fazer o serviço essencial. É um leque muito grande do que pode acontecer, na verdade. trabalhar com essa indecisão de saber como as coisas serão, com certeza é complicado, até mesmo porque atinge cada um dos servidores que participaram desse concurso na época. Foi reconhecido judicialmente a existência de infração aos elementos da improbidade administrativa, artigo 10, artigo 11 e também, por que não, ao artigo 37 da nossa Constituição Federal, aos princípios da publicidade, da moralidade, da impessoalidade. Mesmo condenado em primeira instância por ato de improbidade administrativa, o nome do ex-prefeito Fábio Godói Graton é cotado para concorrer à cadeira do Executivo nas eleições desse ano. Aí é a hora do eleitor ficar atento. Se o entendimento superior hoje é de que a pessoa só não pode, só fica inelegível após condenação em segunda instância, isso é uma consequência jurídica. A consequência política deveria partir da população e já pegar os indícios dessa decisão, dessa sentença, que está muito bem fundamentada, e já ficar esperto nas próximas eleições para, na dúvida, não reeleger ou eleger alguém que já foi condenado, que tem um claro indício de prática de atos de improbidade administrativa. André Costa, de Sales Oliveira, para o Jornal da Clube. O empresário Mário Montini informou que sente muito pela decisão e que a sentença foi fundamentada exclusivamente nos argumentos do Ministério Público e que ele vai recorrer. Já o ex-prefeito Fábio Godói Graton disse que recebeu com surpresa a sentença proferida e que também irá recorrer. E acredita que vai reverter a decisão junto ao Tribunal de Justiça. Por fim, o Ministério Público afirmou que o processo em questão se encontra em andamento, sem trânsito em julgado, não sendo possível antecipação de entendimento neste momento.